Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Essa é a vista. Olha o fundo à esquerda, a porta de entrada. O apartamento está com piso frio. Aqui entramos no primeiro quarto. Este é o segundo quarto. Os quartos têm esta mesma vista. Agora entramos no banheiro. Do outro lado da sala, a cozinha e a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.